E aqui no programa nós já tivemos o TVT Musical de hoje, né? Com aquele set aí do DJ Henrique Jardim, né? O melhor dos anos 70. Um TVT melhor do que esse, meu amigo, não tem, viu? É TVT Musical toda quinta-feira aqui no programa. Mais uma vez parabéns aí ao DJ Henrique Jardim, que está nos ouvindo no Rio de Janeiro. Juntamente aí com o filhão Caio Jardim. Essa dupla top aí, né? Que eu tive o prazer de trabalhar aqui na Mirante durante alguns anos. Com o nosso Deixa Rolar Retro. Isso aí, depois teve o misto quente. Bons tempos, um abraço então ao Henrique e ao Caio. Um abraço aí. E toda a família Jardim estão aí no Rio de Janeiro. A terra do Megão. A terra, é, cidade maravilhosa. Um dia eu vou visitar o Rio de Janeiro. Um dia eu vou fazer uma visita ao meu amigo Henrique Jardim. E nós vamos juntos ao Maracanã assistir um Fla-Flu. É isso aí. Ele torce para o Fluminense, né? Ele e o Caio são tricolores. Eu sou rubro-negro. E um dia, se Deus permitir, ainda vamos assistir um clássico, um Fla-Flu no Maracanã. Me aguarde, qualquer dia desse eu apareço aí na cidade maravilhosa para a gente assistir um Fla-Flu juntos. Um abraço pra vocês. E um abraço para a gente assistir um Fla-Flu. E um abraço para a gente assistir um Fla-Flu. E um abraço para a gente assistir um Fla-Flu. Um abraço para a gente assistir um Fla-Flu. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado. E possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm. Mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Aceite certas verdades inescapáveis. Respeite os mais velhos, respeite os mais velhos. Você também vai envelhecer. Mas no filtro solar, acredite. Father and sister, together we'll make it through. Hey, Caio Jardim, Caio Jardim. Someday your spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. And I'll be there for you. And I'll be there for you. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e destinos de vida. Porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. Aceite certas verdades inescapáveis. Você também vai envelhecer. Mas no filtro solar, acredite. Viagem. Viagem. Tchau, tchau